Você aí tá desesperada pra fazer o seu cabelo crescer? Quer muito que o seu cabelo cresça mais rápido, mas não sabe por onde começar, quais produtos usar, quais dicas fazer, quais tratamentos usar? Calma que a Thaizinha chegou aqui pra resolver os seus problemas, porque eu vim com 10 dicas que vão fazer o seu cabelo crescer mais rápido. Olá, meus amores! Eu sou Thaiz Fernanda e esse é o TF Martins. E hoje eu preparei um vídeo muito especial pra vocês com 10 dicas babadeiras que vão estimular e muito o seu crescimento capilar. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu passei pela transição, que eu fiz o meu Big Shop com 6 meses de transição, Então meu cabelo tava desse tamanhinho aqui, ó. Já tem vídeos aqui no canal sobre isso. E hoje em dia ele tá assim, ó. Cresce bastante o meu cabelo e eu já cortei várias vezes depois disso, confesso, tá? E, ó, o meu cabelo, além dele crescer muito, ele encolhe muito também. Então, ó... Então se você também quer fazer o seu cabelo crescer, responde aqui embaixo a perguntinha do vídeo de hoje. Eu quero muito saber se você que tá me assistindo também está no Projeto Rapunzel, se você também quer fazer o seu cabelo crescer. Me conta tudo aqui embaixo, tá bom? E se você é novo ou nova por aqui, você tá fazendo o quê da sua vida que você ainda não se inscreveu nesse canal? Ó, vou te dar aí um tempinho pra você se inscrever. Vai lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Se inscreveu? Ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado dos vídeos novos, porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então se inscreve pra não perder nada e vem comigo acompanhar essas 10 dicas babadeiras pro crescimento capilar. De cara, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é pra aquelas pessoas que não têm muito tempo de tá fazendo vários tratamentos no cabelo. Então você vai estimular o seu crescimento acelerado no momento que você for lavar o seu cabelo. Eu já dei essa dica mil vezes aqui no canal e essa dica super me ajuda, tá gente? Quando você for lavar o seu cabelo, quando você for aplicar o shampoo, você já aplica fazendo massagens em movimentos circulares com as pontinhas dos dedos, tá gente? Nunca com as unhas pra não ferir o seu couro cabeludo. Você vai fazendo aquela massagem esperta ali no seu couro cabeludo, fica ali um tempinho fazendo aquela massagem gostosinha, porque essa massagem ela é super importante pra ativar a circulação sanguínea no seu couro cabeludo. Essa massagem vai atingir os seus folículos pilosos, que é por onde crescem novos fios de cabelo e vai fazer com que o seu cabelo cresça mais rápido. Então se você também sofre de perca de cabelo, essa massagem é super importante, gente. Passa a fazer isso, sempre que você for lavar o seu cabelo, faz aquela massagem maravilhosa no couro cabeludo, fica um tempinho ali fazendo que você vai ver o resultado com certeza. Use o tônico de alho, gente. O tônico de alho é um produto maravilhoso pro cabelo, além de ser bem baratinho, bem acessível pra todo mundo. Costuma tá aí na faixa de preço de 10 a 15 reais e você encontra em qualquer farmácia. O tônico de alho é super poderoso porque ele tem um estimulante capilar muito bom, tá, gente? Você usa de forma simples mesmo, você vai aplicar no seu couro cabeludo, pode ser com cabelo sujo ou com cabelo limpo, mas eu gosto de aplicar com cabelo sujo, porque a gente vai ter que lavar, amiga. Então a gente se aplica com cabelo sujo. Você aplica, faz bastante massagem, movimentos circulares no couro cabeludo, deixa seu couro cabeludo bem molhadinho mesmo com o tônico. E aí você vai dormir ou vai deixar agir o tempo que você quiser, o tempo que você puder e depois você vai tirar normalmente. Gente, o tônico de alho é babadeiro, eu super indico, tá? Se você não sabe nada sobre o tônico de alho, aqui embaixo no bloco de informações tem um vídeo onde eu expliquei tudo sobre ele, como usar, por quanto tempo e tudo mais. Uma dica que faz toda a diferença e que muita gente acredita e muita gente não faz é hidratar o cabelo por pelo menos duas vezes na semana. Eu vejo muita gente falando que o cabelo não é saudável, que o cabelo não cresce, aí quando eu pergunto à pessoa quantas vezes na semana ela hidrata, a pessoa me responde assim, eu hidrato meu cabelo de 15 em 15 dias. Aí, minha filha, você tá querendo um milagre, não é mesmo? Se você não cuidar do seu cabelo, seu cabelo não vai crescer e não vai ser saudável. Então hidrate o seu cabelo por pelo menos duas vezes na semana, tá gente? Se você puder até três, vai ser incrível. Eu lavo meu cabelo três vezes na semana e toda vez que eu lavo meu cabelo, eu faço um tratamento capilar intercalando entre hidratação, nutrição e reconstrução de 15 em 15 dias. Uma coisa que ajuda muito no crescimento capilar é você prender o seu cabelo. Sim, gente, prender o cabelo, fazer um coque, fazer rabo de cavalo, fazer trança também ajuda muito. Porque quando você faz esse processo de tá prendendo o seu cabelo, você tá ali meio que forçando os fiozinhos, sabe? Então, às vezes, se um fiozinho tá obstruído no seu couro cabeludo, quando você prende, né, você vai tá forçando ele um pouquinho mais. Mas é claro, gente, você não vai prender, fazer 50 nós na sua xuxinha. Você vai prender de um jeito que não quebre o seu cabelo, pelo amor de Deus, tá? Não prenda muito forte não, senão vai quebrar o seu cabelo, vai causar um efeito rebote aí que você não quer. Faça detox capilar por pelo menos uma vez no mês. O detox capilar, ele é muito importante pra tá desobstruindo seus folículos capilares, pra tá limpando o seu couro cabeludo, deixando passagem livre pra novos crescimentos de cabelo, pro seu cabelo crescer mais saudável e mais forte, tá, gente? Muita gente peca com isso, muita gente não faz o detox capilar. E é muito importante, você sabe por quê? Você passa aí o mês inteiro tacando produto no seu cabelo. Creme de pentear, shampoo, condicionador, tratamento e tudo mais. E por mais que a gente lave, nunca sai tudo, tá, gente? Nunca, nunca sai tudo. Então quando você faz o detox no seu cabelo, esse detox vai tirar todo o resíduo de produto que tava ali acumulado há um tempão e vai deixar caminho livre pro seu cabelo crescer lindo e maravilhoso. Então faça o detox por pelo menos uma vez no mês que você vai ver a diferença no seu cabelo. Essa dica aqui é tão babado que eu nem precisava falar, porque todo mundo já deveria saber. Hidrate o seu corpo, beba muita água, gente. A água, ela é maravilhosa pra nossa vida, né, pra manter a gente vivo, pra manter a gente saudável, mas também é maravilhosa pra manter a saúde e o crescimento dos cabelos. Quando você hidrata bastante o seu corpo, quando você bebe muita água, o seu cabelo, ele vai ficar mais hidratado, mais brilhoso, mais saudável, tá? Vai crescer mais rápido, porque você vai estar cuidando ali do seu corpo de dentro pra fora e o crescimento capilar vai acontecer maravilhosamente bem. Evite usar objetos de calor como secador, chapinha, babyliss, tudo que for de calor, tudo que for aquecer o seu cabelo, você evita usar, tá? Porque eu sei que é difícil, às vezes a gente quer usar pra tirar o fator encolhimento, às vezes a gente quer usar pra fazer uma coisinha diferente no cabelo, só que objetos de calor, eles vão agredir muito o seu cabelo. Por mais que você use protetor térmico, vai agredir sim. Vai causar pontas duplas, vai causar ressecamento, vai causar opacidade nos seus fios, vai causar enfraquecimento no seu cabelo, causando a quebre, o rompimento do fio, tá bom? Então, não é legal você usar objetos de calor em excesso. Deixe pra usar quando você tiver uma ocasião especial, que você queira muito mudar um pouco a estrutura do seu fio, aí você usa, mas depois você vai lá e tenha todos os cuidados possíveis, tá bom? Porque objetos de calor atrapalham e muito no crescimento capilar. Abandone os produtos que são a base de silicone, gente. Não use produtos que têm silicone em sua composição, porque o silicone vai retardar muito o crescimento capilar, além de entupir os folículos capilares, tá? Então, não é bom. Vai também causar enfraquecimento no seu cabelo, porque esse tipo de produto que tem silicone em sua composição, eles não tratam o cabelo, só mascaram, dão ali uma máscara pro seu cabelo. Além de deixarem os fios muito enfraquecidos. Então, sempre que você for comprar um produto, dá uma lida ali na composição antes de comprar. Se tiver silicone, você passa longe. Uma coisa que muita gente faz por causa da correria, ou porque não sabe que faz mal, ou porque simplesmente não se importa mesmo, é dormir com o cabelo molhado. Gente do céu, pelo amor de Deus, não façam isso na vida de vocês. Vocês não têm noção o quanto faz mal, o quanto é ruim você dormir com o cabelo molhado, ó, tem inúmeros malefícios pro seu cabelo. Vai deixar o seu cabelo fraco, vai apodrecer a raiz do seu cabelo, vai causar fungos no seu couro cabeludo, vai te dar coceira, vai dar mau cheiro no seu cabelo, e aquele mau cheiro vai ficar impregnado ali no seu couro cabeludo. Vai ser terrível de tirar, gente. E consequentemente vai retardar em muito o crescimento capilar por causa de todas essas coisas ruins que eu citei pra vocês. Então nunca, jamais na sua vida, durma com o cabelo molhado, gente. Por favor, faça esse bem pra você e pro seu cabelo. Vocês vão ver que a diferença vai ser enorme. Se você tiver esse hábito, abandone já. Coma alimentos como ovo, peixe, frutas, legumes, alimentos ricos em proteínas, esses alimentos, eles vão estimular o crescimento capilar e também vão te manter saudáveis, né? É super importante você comer coisas que vão estimular o seu crescimento e que vão estimular também a saúde do seu corpo. Porque se o seu corpo estiver bem de dentro, sabe? O seu cabelo vai crescer maravilhosamente por fora. Então cuide do seu corpo por dentro pro seu cabelo ficar maravilhoso. E eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo porque eu preparei com muito carinho pra vocês. E se você tiver alguma dica, já deixa aqui embaixo nos comentários pra galera saber que você é entendida do assunto e que você tem dicas pra passar pra geral também. Se você quiser, me segue lá no Instagram. Eu sou a Roba TF Martins com dois S. No final vai estar passando aqui na tela pra vocês e por lá eu tô sempre postando conteúdo diferenciado que eu não posto aqui no YouTube, tá? Então corre me seguir lá no Instagram que eu tô te esperando. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo babadeiro pro crescimento capilar. Tem receitinha caseira, dicas maravilhosas, produtos caseiros, produtos também comprados, produtos comercializáveis também. Então clica aqui pra você conferir todas as dicas para crescimento capilar que eu separei pra vocês. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!